E aí galera, tem um vídeo aqui, fufrar ele, já tamo aqui na partida Caramba, tá duro de 100 anos Eu vou no soco, eu vou no soco Ei É com flecha, não tem dúvida como é com flecha, não é dessa? Olha rapaz, beleza, você tá vindo a voar Bom traço na ranqueada esse daí? Não tem na ranqueada nenhuma Não Só esperar, só esperar, vamos pegar os de baixo aqui né Vamos tentar matar algum deles pelo menos cara Eles tão muito ruim pra jogar Vai, dá cara aí vacilão Fica aqui ó Fica pra cinco Entendeu? Outro coisinho da vó A um deles ali A um ali, a um ali 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 Vou meter bala, espero ele sair da casa A um ali Vou morrer Rupa bruta O que é o Bipode? Quer Bipode ou não? Dropa então O que é o Bipode? O que é o Bipode? O que é o Bipode? Olha lá, ela acabou de passar Esse carinho não vai descer fácil não Eu também não desisto tão fácil Ele quer que eu desça lá pra ele só trocar pra mim Mas não vou descer não Tem que matar a carinha na granada também, esqueci É difícil Né? O que é o Bipode? 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 Ele quer R� Ai, é certo aqui. Foda agora, se o Coringuinho mete bala pra mim. Mano, você escolhe, mano, filha da puta. Chega! Chega, mano, filha da puta. Chega, mano, filha da puta. Chega, mano, filha da puta. Pode? O que é? Caralho Não tem ninguém, tá agora? Tá lá em cima daquela coisa amarela Ô, viado, você pegou aí, viado Meu Deus, gato, senta a tirar a hora que o cara tiver Matei Pegar meu token, não é, Luca? Pegar o Terno Calo Fret Pegar o Terno Calo Fret Esse é o Terno Calo Fret e aí o 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